Agora, dá pra namorar na estrada? Sim que dá, né? Eu falei, cuidado com as perguntas. Ela falou, por que que não? Veja bem, olha, eu vou te falar exatamente o seguinte. Dona Maria Mendonça fez todo mundo sofrer. Estava namorando escondido da gente. Olha, você viu os memes que fizeram lá? Em primeira mão, pro nosso canal. Você sabia desse relacionamento dos dois? Nossa, você sabe que não é a primeira pessoa que me fala isso, né? E sabia desse, porque é tão bonitinho ela e o Murilo juntos, né? Ah, sim, mas eu acho que o artista, ele não quer, às vezes, expor a vida. Ele quer ter as pessoas que ela confia, que ele confia do lado. Então, acho que ela sentiu ali que era o momento de falar. E ela tá muito feliz. É isso que importa, né? Ah, isso é que importa. E você tá feliz agora? É, eu tô. Mas que a pele tá boa, Brasil. Olha, a pele tá ótima. Tá. Ai, que isso. Que bonitinha, nossa. E pelo visto, eu tô feliz. Muito feliz, graças a Deus, hein? Por mais que essa vida louca, gente, nossa... Então, é engraçado. É engraçado isso, né, Paulinha? Porque a gente, eu converso com muitos lá no TV Fã, até mesmo aqui no nosso canal, eu entrevisto tantos meninos e tantas meninas que trabalham no meio da música, né? No meio musical, que falam que é muito difícil durar um relacionamento por conta da estrada. É. E quando consegue fazer isso, é uma... Acho que é uma proeza, né? É uma proeza. E tem que ser alguém, ou que trabalha no meio, ou que entenda a sua vida, ou que faça um trabalho parecido, de viajar, de não ter horário pra dormir, de não ter horário pra comer, de... E a questão de preservar a relação é melhor pra você? É melhor. Por quê? Eu acho que a gente tem que se sentir muito à vontade pra colocar um relacionamento na mídia, ou qualquer coisa do tipo. Porque é a nossa privacidade, né? E às vezes a mídia não perdoa. A mídia não vê o por trás, vê o que tá ali, e acaba julgando, sem saber qual é a verdadeira história, o que aconteceu de fato. Então, a mídia meio... Tem os seus pontos positivos. E tem aquela coisa, né? Você vê lá e tô namorando, aí o outro... Aí daqui a dois meses você... Ah, acabou. Aí todo mundo te procura e diz... Ah, que confusão. É. Sempre tem essas coisas, né? Tem. E isso incomoda um pouco, né? Sim. Isso incomoda.